O Brás, quem não conhece o Brás? Há quanto tempo você não vem no Brás? Tem que vir pra cá, você encontra preços fantásticos, tudo que você precisa. E aqui na Maria Marcolina, você vai encontrar a Eli Magazine, certo, Katia? Você tem um enxoval completo, desde o carrinho de bebê, a saída da maternidade... Tudo, tudo. Você não precisa mais rodar, vem direto pra cá. Olha, mamães, nas compras acima de 100 reais, tem um brinde surpresa, vem pra cá, tudo, aceitam todos... Todos os cartões de crédito, fazemos duas vezes sem juros. Vamos começar com o kit, esse é o kit com oito peças, você vai fazer quanto, Katia? R$ 48,90. R$ 48,90, aí você quer acessórios? Tem os acessórios pra você. Todos. Tem fralda, tem, olha, pagão, tudo que você... Vamos falar do conjuntinho de pagão aqui? Vamos, pagão... Esse aqui é um bonitinho, que a gente fala a qualquer momento pra vocês. Daqui a pouquinho. Esse é o pagão. O pagão com três peças, sai a R$ 2,50. R$ 2,50. Seria a calça e as duas blusinhas. Tá, casaquinho de lã com toca. R$ 3,99. R$ 3,99, olha o preço, tem que vir pra cá, Eli Magazine. Todo bordado. E o conjuntinho, tanto faz, conjunto como macacão de lã, sai a R$ 5,99. O conjunto ou macacão? Ou macacão. De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, dá uma passeada na loja pra você ver o que tem de coisa. Tem carrinho importado, tem tudo o que você precisa. No sábado, das 8h às 15h, na Rua Maria Marculina, são dois números, 293 e 65. Os telefones? 608-5720 ou... 6693-8459. Você tem que vir pro Brás. Aí veio no Brás, vem na Eli Magazine, não perde. E aí o